Fala povo, como é que vocês estão aí rapaz? Bruno aqui, rapaz do céu, se for pra medir morte feia pra quem tem mais pecado esse garrote aí, esse boizinho aí, mas deve ter cometido pecado demais nessa terra velha, olha o jeito rapaz isso aí é briga, isso aí é briga, olha só, você vê, ele deve ter brigado com outro garrote, um outro boizinho esse outro boizinho era mais forte, deu um jeito ali de dar um golpe nele que ele voou pra cima ficou engarranchado nesse toco de pau ali, que ficou embicado no imbigo dele daí que ele ficou horas e horas ali tentando sair, não conseguiu e acabou morrendo rapaz, olha só, aí tem gente que vai colocar a culpa no peão, mas não tem culpa não, tem culpa não apesar que no vídeo o cara fala que olhou esse lote de gado só no sábado e ele encontrou aí na segunda, então você vê, ficou ali 48 horas sem olhar o lote de gado o que eu acho errado, pra mim o peão tem que estar em cima do gado todo dia peão de fazenda não tem negócio de feriado e domingo não rapaz pelo menos metade do período ele tem que estar olhando ali, é o que eu acho, não sei sua opinião mas é complicado, isso aí pode ter acontecido de noite também né então a gente não deve culpar o peão de forma nenhuma mas é bagunçado né cara, Deus me livre olha, você que é trabalhador, que mexe com carroça, mexe com gado, vaqueiro mostra pro seu patrão, fala patrão, olha só, olha o que os outros deixam acontecer na fazenda deles lá olha que não olha o gado, eu olha o seu gado todo dia, me dá um aumento rapaz mas é isso aí rapaz, só pra mostrar pra vocês como é que o mundo velho é bagunçado pecuária não é fácil, forte abraço e até a próxima e até a próxima e até a próxima